E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA temos aqui então pessoal time aqui que a gente utilizou para fazer o desafio né tá aqui a cartinha aqui que a gente fez lá o DM né que é o futebolista Chamblin né então utilizamos essa carta lembrando que você precisa a carta dela tá essa carta você vai conseguir ela somente através do DM tá o DM que eu fiz ela o vídeo tá aqui na no no canal né a gente já deixou aí no canal tá a data de hoje dia 20 beleza então e que você precisa fazer com essa cartinha né gente dá para jogar aqui esse objetivo você pode jogar até aqui nas partidas squad battle tá é aqui eu joguei no interna é profissional outras no jogo internacional mas você pode jogar a gente como vocês podem ver aqui a partir do semi-pro tá você me próprio acima aqui beleza é um jogo aqui de semi-pro você já consegue fazer aí o objetivo e ganhar cartinha tá então partindo disso onde você pode jogar pode jogar também no divisão rival se preferir tá então vamos lá então ver a cartinha lá que a gente vai pegar do do chamblin né então tá a carta aqui pessoal jogue e estilize né jogue e ganhe monte futebolista em e desbloqueio objetivo jogue estilize mais com pacote time um aniversário do fute de recompensa em 24 do 3 tá a gente vai ganhar um pacote de time um do aniversário do fute tá dá tem isso também para você tá ganhando um dia 24 então lembrando que que precisa essa carta por exemplo do monte pessoal você só vai ganhar ela no fim aqui tá quando finalizar tudo lá para o dia 23 tendo que você fez todos os passos aí que a gente foi fazendo um decorrer do jogo tá lembrando que eu tô deixando a playlist aí de como eu consegui cada uma dessas cartinhas como eu fiz o dme depois fiz o objetivo e hoje vamos pegar a carta aqui do alex o chamblin é chamblin é então que que precisa aprender ganhar de 86 né tem que ter de 84 lá como eu falei o que que você vai pegar de 84 né de assistência de bola enfiada com alex o chamblin é futebolista em cinco partidas diferentes quadro no mínimo e na dificuldade sem pro pode fazer no que você preferir tá aqui não perde nem para ganhar a gente apenas da existência de bola enfiada no playstation com é como é que utiliza aqui né bola enfiada novamente pessoal usa que o triângulo tá no chino controle do playstation tá então como vocês podem ver tá aqui né a gente é utiliza aí no caso que eu uso o triângulo tá aqui em cima aqui a gente usa o triângulo e aquele passe com mais força aí tá tem um x que usa passe mais fraco já o o triângulo você dá aquele passe com mais força aí tá então é isso dá e lembrando tem que ser partida diferente tá você vai lá faz dá uma assistência na partir da que você vai ter isso em cinco partida diferente tá tem que ser feito e tem que ser com jogador 84 aí do chamblin tá tem que ser com a carta dele para ganhar de 86 beleza lembrando como eu falei de 84 você faz através do dme beleza gente então são 10 dias para fazer tá você tem 10 dias para fazer esse e os demais aí be beleza então vamos lá pegar então a cartinha gente o pessoal seja bem-vindo já deixa aquele like aí para nos ajudar tá para fortalecer o canal e vamos lá então é uma carta e do futebolista aí né a pronta aí mais uma eu vou dar uma olhada na característica dessa cartinha né o que que mudou lá né em relação ao outro ele tem um metro setenta e cinco de altura alta para o ataque alta também para levar a defesa tá perna boa dele à direita finta quatro e perna ruim quatro aí de chute só pode ser usado como meio campista até essa carta é igual ao anterior ele tem um ritmo de 85 aceleração 84 e o pico 85 finalização entre três posicionamento de ataque 87 finalização 79 força de chute 93 chute de oito longe 87 pênalti 78 aí tá em passe de 84 visão 85 cruzamento 86 passe curto 86 lançamento 82 é com 81 condução ba excelente né tudo 95 ali né agilidade equilíbrio reação controle de bola condução e frieza né tá espetacular defesa ali 76 entre interceptação 83 noção de defesa 77 dividido oito dois e o carrinho 877 pisco 83 com impulsão de sete olho 78 né foi oito oito ouça 79 combatividade 86 característica propícia a lesões que eu não gostei essa parte que ele se machuca bastante né em firula em chute de longe o dribador é em velocidade beleza gente é uma caixinha tá feita aí lembrando são dez dias tá para fazer coloca um sombra nele que ele vai ficar bem mais top vai ficar mais defensivo e aumentar mais o ritmo dessa cartinha beleza gente valeu até o próximo vídeo tamo juntos